Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada agora de madrugada teve atualização massiva da versão 12.40 e como se trata de uma atualização bem grande, com certeza algumas coisas foram encontradas dentro dos arquivos do jogo. E pra começar esse vídeo, eu quero falar de todos os itens vazados. Primeiramente então, falando das skins. Hoje nenhuma skin da raridade lendária foi encontrada nos arquivos, porém, menos três skins vazadas são da raridade da Marvel, exatamente. Uma skin é essa skin feminina chamada Domino, que eu sinceramente achei uma skin muito, muito bonita. Outra skin da Marvel é essa skin feminina chamada Psylocke, como dá pra ver na tela, uma skin bem da hora também. E a última skin vazada hoje dessa raridade é essa skin masculina chamada Cable. E um detalhe, essas três skins fazem parte do conjunto Força X e também vai ter um estilo liberado pro Deadpool da Força X, que eu já vou comentar mais pra frente aqui no vídeo. Outra skin vazada é da raridade épica, chamada Synth, que pelo que parece é uma espécie de engenheiro que tem dois estilos aí diferenciados. E as últimas três skins vazadas hoje, todas elas são da raridade rara. Uma chamada Guff, né, Goof, não sei como é que se fala, que é a versão masculina da Olly. A Olly, né, se você não tá ligado, é a melhor amiga da Sky. E eu achei, né, que era o Olly, mas na verdade é uma mulher, já que lá no desafio da Sky é para você encontrar a Olly, tá ligado? Então, pelo jeito, vai ter a sua versão masculina sendo lançada no jogo, né, como uma skin, custando 1.200 bucks, né, logicamente, já que é da raridade rara. Outra skin dessa raridade vazada é essa skin feminina chamada Sire, acho que é assim que se fala, e também foi vazada a sua versão masculina chamada Olly, né, como dá pra ver aí na tela. E se você gosta, né, bastante de skins da raridade em comum, as famosas skins baratas, hoje, né, infelizmente nenhuma skin dessa raridade aí foi encontrada dentro dos arquivos do jogo. E claro que como algumas skins foram vazadas, as mochilas delas foram vazadas também. Uma mochila encontrada é chamada Cable Clock, né, como dá pra ver na tela, pelo jeito, vai ter mais de um estilo, e também foi encontrada a mochila da raridade da Marvel, chamada Shurayuki, né, acho que é assim que se fala, e a última mochila dessa raridade é chamada Domino Pack. E também foi encontrada a mochila da skin da raridade época, chamada Stella Jaunt, acho que é assim que se fala, que pelo jeito vai ser uma mochila reativa, e as outras mochilas vazadas, todas elas, são da raridade rara. Uma chamada Pelt Pack, a outra Last Kiss, e a outra Fluffle Bag. Mas um detalhe muito interessante, é que também foi encontrada outra mochila da raridade rara, né, como dá pra ver na tela, chamada Back Scratcher, acho que é assim que se fala, que ela faz parte do conjunto Neo Ninja. E nenhuma skin desse conjunto foi vazada hoje, então quem sabe a skin desse conjunto tá sendo mais escondida pela Epic Games dentro dos arquivos do jogo, se ela for vazada, né, mais pra frente, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal, ou seja, sete skins foram vazadas, e oito mochilas foram vazadas na atualização de hoje. E algumas picaretas também foram vazadas hoje, três delas são da raridade da Marvel, ou seja, né, uma pra cada skin dessa raridade, uma chamada Unstoppable Force, a outra Probability Dagger, que é uma picareta dupla, e a outra chamada Psy Blade, né, como dá pra ver na tela, uma picareta bem diferenciada. Também foi encontrada uma picareta da raridade épica, chamada Light Knifes, que é uma picareta dupla, né, que tem dois estilos, uma picareta muito, muito bonita, e as últimas quatro picaretas, duas delas, são da raridade rara, uma chamada Regal Fluffy, a outra XO Axis, e as últimas duas picaretas, né, são da raridade em comum, uma picareta dupla, chamada Harmonic Flux, e a outra Reflex Blades, né, como dá pra ver aí no vídeo. E pra quem gosta de Asa Delta, hoje duas Asa Deltas foram encontradas nos arquivos, uma delas é a da raridade da Marvel, chamada Psy Hider, que pelo que parece, é uma Asa Delta bem diferenciada, e a outra é da raridade rara, né, chamada Flux Flyer. E é claro, né, como sempre, hoje, alguns envelopamentos também foram vazados, três no total, todos eles, aí da raridade rara. Um chamado Banner, o outro Frost Glow, e o outro, né, chamado Blue Shock, como dá pra ver aí na tela, correto? E, manos, olhem só, hoje também foi encontrado nos arquivos um rastro de fumaça, chamada Synth Streak, e pelo jeito, esse rastro vai ser lançado na loja, uma parada bem diferenciada, não acontece toda a atualização, então, se você gosta aí de rastro de fumaça, né, fique ligado, que ele vai ser lançado, e quem sabe, já nas próximas semanas, e também uma nova música foi encontrada dentro dos arquivos, chamada Prima Remix, acho que é assim que se fala. E, por fim, então, falando das danças e gestos, hoje, três danças foram encontradas dentro dos arquivos, duas delas, são da série Icones, uma chamada Crazy Boy, e a outra, Dynamic Shampoo, e a última dança na gesto encontrado, é da raridade rara, chamada Stretch, e todas as danças vazadas hoje, estão agora nesse vídeo aí, olhem só. E aí E aí Tchau, tchau. Então esses foram todos os itens e skins vazados na atualização de hoje, que possivelmente vão aparecer na loja de itens ao longo das próximas semanas, então se você gostou de alguns itens vazados, já prepare os V-Bucks aí na sua conta. E um detalhe bem interessante é que de acordo com os Lickers, as skins da raridade da Marvel, né, que fazem parte aí do conjunto Força X, vão ser lançadas na loja fazendo parte de um pacote, só que pelo jeito não vai ser aquele pacote que você compra, né, pro dinheiro, vai ser somente aquela opção na loja do pacotão, né, que você compra todas as skins ao mesmo tempo com um desconto bem bacana, tá ligado? E também todos os outros itens desse conjunto, tá ligado? As a Delta e as Três Picaretas também vão fazer parte de um pacotão que você vai comprar na loja pra ter desconto também, então se você gostou de todos os itens aí da raridade da Marvel, né, que foram vazados hoje, né, fique ligado, vai ter a opção, né, pra você comprar o pacotão na loja, né, com certeza vai ter um desconto muito, muito bacana. E eu tinha comentado no canal com vocês recentemente uma teoria de que Epic Games poderia lançar no Fortnite o novo estilo, né, Força X pro Deadpool, e manos, isso realmente vai acontecer, porque hoje foi encontrado dentro dos arquivos esse novo estilo, né, para a skin do Deadpool, como dá pra ver na tela, o estilo Força X, que é da cor preto e branco, tá ligado? Que combina muito bem com o tema dessa temporada, Sombra, Espectro e tudo mais. Então esse novo estilo pra skinner vai ser liberado nessa semana, na sexta-feira, aí na nona semana do desafio Deadpool, ou seja, vai ser a recompensa secreta aí dessa semana do Deadpool, tá ligado? E manos, olhem só, agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre novas recompensas gratuitas. De acordo com o Leaker Hypex, nesse final de semana, agora na sexta-feira, do dia 17 de abril até o dia 19, no domingo, vai ser transmitido lá no Twitter oficial da Fortnite, as finais do Fortnite Champions Series dessa temporada. E se você assistir nessa live, você consegue na sua conta três itens gratuitos, né, como dá pra ver na tela, um novo estilo para o skate, um novo spray e também um novo emoticon. Claro que não são itens assim, né, muito extraordinário de qualquer forma, é claro, é uma parada interessante, já que se trata aí de itens gratuitos, né, que você pode pegar aí na sua conta, ok? E uma coisa que tem a ver com itens que eu esqueci de falar antes, é que hoje os dois itens do conjunto da skin do ouro, a Zadelta e a Picareta, receberam um novo estilo, né, como dá pra ver na tela, aí de uma cor mais dark, tá ligado? Então se você tem esses itens na conta, agora vai ter essa nova versão também. E um detalhe que eles mudaram também dentro do mapa, é o cartão de acesso ao cofre do Yacht. Todo mundo tá ligado que o Deadpool, né, assumiu o Yacht do Miausco há duas semanas atrás, só que eles não tinham mudado, né, o design do cartão de acesso ao cofre, mas agora, né, como dá pra ver na tela, o cartão aí do local vai ter esse design aí no estilo Deadpool também. E por fim, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios da semana 9, que hoje foram encontrados dentro dos arquivos, só que, claro, vão ser lançados somente amanhã de manhã, na quinta-feira. E lembrando que já vai ser a primeira semana dos desafios do Midas, e olhem só quais vão ser os desafios. O primeiro deles vai ser para você vasculhar baús em diferentes pontos nomeados no mapa, em cinco locais nomeados diferentes, para você causar 300 de dano jogadores utilizando rifles de precisão, né, as famosas snipers, para você upar uma arma para a raridade lendária utilizando uma máquina de aprimoramento, para você vasculhar uma lhama, um baú lendário ou um drop aéreo, para você causar 100 de dano a um helicóptero que tem um passageiro ou um piloto dentro, para você coletar cinco moedas de experiência, carregar um ursinho teddy rosa gigante por 100 metros, né, que você encontra lá em bobinas treçoeiras, um desafio bem diferenciado, vasculhar a lhama dourada do Midas, que você encontra entre três locais do mapa, amanhã, claro, eu vou mostrar o local exato para vocês, para você reunir informações durante partidas do modo operação, fazer isso dez vezes, e o último desafio da próxima semana vai ser para você ganhar medalha de ouro de sobrevivente de combate e também de vasculhador, e claro, né, que amanhã de manhã, quando os desafios forem liberados, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal dando dicas para vocês, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos itens e skins vazados aí na atualização de hoje, e qual skin você mais gostou, né, vazada hoje, pelo jeito Epic Games vai lançar muitas skins da raridade da Marvel ainda, né, digamos que nesse clima do Deadpool aí no jogo e tudo mais, então, né, se você gostou de alguns itens vazados, como eu falei antes, já prepare os e-bucks, né, possivelmente eles vão ser lançados na loja aí ao longo das próximas semanas. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito mesmo, e é claro, né, mande para todos os seus amigos, que adoro saber das notícias, novidades e vazamentos, para todo mundo ficar ligado, né, em todos os itens vazados, na atualização massiva de hoje, da versão 12.40, e para todo mundo ficar sabendo que nessa sexta-feira vai ser liberado um novo estilo para skin do Deadpool, o estilo Força X, né, como mostrei no vídeo, um estilo muito, muito bonito. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau!